Eu faço sempre tudo errado mesmo. Você é muito estourada, né, Raquel? Fica fazendo barraco à toa? À toa não, tá, Gabi? Eu peguei você no flagra, eu vi, tá? Mas me pegou no flagra porque eu quis que você me pegasse no flagra. Eu fiquei irritado com essa história do livro. É ficção, Gabi. É ficção. Pode até ser ficção. Acontece que me fez lembrar daquela parada da toalha. Ah, você e o Rafa. E aí você é pra se vingar, ficou lá se atracando com aquela lora. Foi mal, tá? Foi mal. Eu sei que foi mal. Perdi a cabeça. Fiquei com raiva. E agora, por causa disso, eu perdi o emprego, perdi o direito de ficar aqui na sua casa. Eu não tenho sorte mesmo. Raquel, não chora. Ó, a mãe dá um tempo melhor pra ela pensar, ela pode voltar atrás. Gabi, Gabi, o louco sequestrou o Dani. Mãe, não me brinca com uma coisa dessas. A Clarice, a Clarice me deixou o arrecado à secretária. Deixou o arrecado no celular. Meu Deus do céu, meu filho tá na mão dele. Meu filho tá na mão daquele assassino, não acredito. Mas cadê a Clarice? Tá com a Diana. A Diana e o Júlio estão em Angra. A polícia tá investigando o caso. E o Daniel tá nas mãos daquele louco, daquele assassino. Calma, calma, calma. Não, ele tá nas mãos, pelo amor de Deus. Mãe, a gente precisa tentar ir pra Angra, pra tentar descobrir o que aconteceu. Mas que isso? Mãe, a gente precisa acompanhar a investigação de perto, encontrar meu irmão. Como, Gabriel? Como, Gabriel? Não sei, a gente tem que dar um jeito. Gente, melhor esperar a notícia da Diana. Não acredito, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Não, meu filho, de novo nas mãos daquele louco assassino, não. Daquele louco assassino, não, pelo amor de Deus, me protege. Alô, Rafa. Fala, Gabi. O louco sequestrou o nosso irmão, o Dani. Como é que é? Eu tô te falando, meu irmão. O Dani tá nas mãos do Marginal. Que isso, cara? Fala sério. Tem mais. O louco tá fazendo chantagem com a Clarice também. Ele ligou pra Clarice? O que foi que a Clarice falou? Que já tá em Angra, com a Diana e com a polícia. E eles sabem pra onde o louco levou o Daniel? Eu não sei, Rafa. Eu acho que a gente devia tentar ir lá, bro. Pra tentar descobrir. Não, tudo bem, tudo bem. Olha, eu vou ver se eu consigo descobrir alguma coisa aqui com a Pathy, tá? Ótima ideia, hein? Eu te ligo já. O que foi, Rafa? O seu irmão sequestrou o Daniel. Como é que é? Peraí, você tem certeza disso, Rafael? A Clarice ligou. Ela tá com a polícia lá em Angra. Eles não sabem ainda onde quer o esconderijo do louco. Ele quer a Clarice. Eu sabia. Não, eu sabia que o meu irmão não vai sossegar enquanto ele não se vingar da Clarice. Ai, que saco. Agora, faz sentido, né? Faz sentido, Rafa. Foi por isso que ele viajou às pressas assim, sem mais nem menos. E, peraí, você sabe pra onde que ele foi? Não. Mas eu sei o que eu vou fazer, Rafael. Eu vou ligar pra ele agora. Isso, meu amor. Tenta. Liga pra ele e tenta descobrir onde que ele tá, pelo amor de Deus. Vou deixar a mão da... Alô? Alô, Vitinho? Vitinho, onde é que você tá? É da sua conta, Patrícia? É da minha conta, sim. Tô em Búzios. Vê se mexe o saco. Vitinho, você tá maluco? Você pirou de vez, Zé? Sabia que a polícia esteve aqui? Que tá todo mundo atrás de você? A polícia? Por quê? Que papo é esse? Ah, você não sabe? Você não sabe, Vitinho, que estão dizendo que você sequestrou o Daniel Avelar? Patrícia, você é mesmo muito otária. Eles estão mentindo pra você. Estão jogando verde. Só que o seu irmão tá limpinho na parada. Tô aqui em Búzios. Duas gatinhas. Sei. Fala sério, Vitor. Pra cima de mim? Vem cá, isso é muito grave, Vitor. Você pode até ir preso, seu doente. Tô falando a verdade, Patrícia. Vê se me esquece. Que saco! Muito estúpido, viu? Você acredita que ele desligou o telefone na minha cara? Vem cá, ele disse onde é que ele tá? Ah, ele disse que tá em Búzios. Mas eu tenho certeza que ele tá mentindo, Rafael. É claro que ele tá mentindo. Agora, pensa bem. Pensa aqui comigo. Se o sequestro aconteceu em Angra, Rafa, ele deve estar por perto. Ele deve estar em alguma praia deserta lá de Ilha Grande, ora. É, pode ser. Eu vou me encontrar com o Gabi. A gente vai lá pra Angra pra tentar encontrar o Daniel. Vai, vai, irmão. Vai, agora vai com Deus, tá? Toma cuidado, por favor, Rafa. Eu vou ver o que eu posso fazer pra localizar o meu irmão. Tá. Eu te amo, tá? Eu cuido do nosso filho. E, Paty, meu amor, assim que eu voltar, você vai lá pra casa comigo. Será que eu não estiver lá, eu vou. Amor, volta logo, tá? Por favor, se cuida. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou.